É, faz-te por um metro. Cada abraço dele parece os meus dois juntos e uma perna. Vá lá Pedro, vá lá, vá lá. Pedro, Pedro. Eu também. Eu também. Vá lá todos. Tenta apontar. Ah, é. Que maravilha. Já pensei com o M. Eu acho que está colado. Colaram isto. Vá lá, colaram isto. Agora sei o que é que o Manuel sente. Que maravilha. Vá lá. Vá lá, colares. Vá lá, colares. Vá lá, com o senhor. I said, why won't somebody come and save me from this making? I said, why won't you come and save me from all the infant parks? Portugal, North or Sul. Fabio, you've already participated in competitions? Yes, yes. I'm currently the winner of the last test that determines the strongest man in Portugal. Fabio. I think you have a lot of strength, but in terms of the show, you have a little bit of dynamic. You are a brute man. Brute man. Thank you. It's disgusting here in itself. What if you pass to the next stage, you'd be able to get up? Torre Belém? It's not. I vote yes. I vote yes. I vote no. Thank you, Manuel. Thank you, Fabio. Thank you. Thank you for being here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Alex. O que é isso?